Propomos a vender coisas espirituais, determinados serviços, que acima de tudo são oportunidades de trabalho que o senhor abnegado e vigilante nos oferece. Renunciamos vogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe omitar o socorro que podemos testar por nós mesmos. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação caterna, os recursos ainda que reduzidos de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Diante da curva faminta, ouvindo as alegações dos discípulos, que lhe solicitavam a atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor, dai-lhes voz de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimentos antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer de nossa parte, quanto nos seja possível, para que o bem se realize de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. do nosso livro, Palavras do Eterno. Como Jesus, amigos espirituais, que nos assistem e nos protegem, nós agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos para fazermos o estudo das cartas de pão. Pedimos o amparo, a proteção, as boas intuições, para que possamos entender tudo o que aqui for o dia. As mensagens, descrevendo o nosso amigo, para que possamos conseguir penetrar nesses ensinamentos. Que a sua paz, o seu amor, acalme todos os nossos corações, corações daqueles que estão passando por momentos desafiadores. Que a sua luz nos envolva a todos. E permaneça conosco, Jesus, para que possamos sermos melhores a cada dia. Fique conosco, que assim seja. Assim seja. Boa noite para todos que entraram agora. Bem em cima da hora aí. Hoje vamos partir para mais uma viagem com Paulo nas suas diretrizes para o cristianismo primitivo. Alguém quer comentar alguma coisa da última aula? Alguma dúvida que queira, uma observação que queira falar? Tranquilo? Então vamos lá. Nós paramos no capítulo 4 de Romanos e estamos no versículo 13. Anteriormente falamos bastante sobre Abraão, que aliás é o tom desse capítulo 4. E ele vai continuar falando do patriarca, do judaísmo, para poder tomar ele como um exemplo. Então, versículo 13 a 14. De fato, não foi mediante a lei que se fez a promessa a Abraão ou a sua descendência de ser o herdeiro do mundo, mas por meio da justiça da fé. Porque se os herdeiros fossem os da lei, a fé ficaria esvaziada e a promessa sem efeito. Aqui ficou bem lógico, né gente? Vocês conseguiram interpretar aqui o que ele colocou? Aqui foi bem preto no branco. Porque, olha só, ele começa como uma negativa, né? Não foi mediante a lei. Então, assim, ele já está sendo bem enfático nisso aqui. Novamente, a gente repete, ele está usando a sua própria experiência como doutor da lei, está usando a sua própria experiência do legalismo, que havia se tornado muito sinônimo da lei. Então, assim, ele está tirando muito do Saulo para colocar aqui. E tudo isso que os próprios judeus perverteram e reduziram bastante as leis de Deus a esse legalismo, né? Então, ele continua falando. Primeiro, ele fala que essa justificação, tudo que ele está falando é para corroborar a justificação. Lá no início do capítulo 4, ele fala que a justificação não é pelas obras da lei. Aqui também, ele falou que não é pela circuncisão. E agora, ele fala que nem tão pouco é pela lei. Então, só para a gente rever, ele está mexendo muito nos pilares do judaísmo. Obras da lei, circuncisão, a lei. Ele está falando que nada disso vai justificar o ser. E aí, ele está entrando agora dentro da promessa de Abraão. E o que é interessante a gente pontuar aqui? Tem dois... Aliás, tem três pontos para a gente pontuar aqui no que Paulo falou. O primeiro, quando ele vai falar, lá no versículo 14, Se os da lei é que são os herdeiros, a fé ficaria esvaziada e sim a promessa sem efeito. Ou seja, ele está se referindo à fé que teve Abraão e a promessa que Deus fez para ele, que foi muito antes da lei mosaica. Tá? O Abraão, a fé que ele teve, todas as condições que levaram ele, foi antes da lei. É isso que ele está tentando apontar aqui. 430, 450 anos depois é que veio a lei. Tá? Então, a lei não pode revogar a fé que veio antes. Isso é o ponto. Isso que ele está colocando. Tá? É um argumento retirado da própria história do povo hebreu. Do povo judeu. É um argumento que ele está pincelando ali. Tá? Então, assim, é um argumento irrefutável. Ok? O segundo argumento que ele trabalhou é onde não há lei, não há transgressão. Isso, aliás... Peraí, deixa eu ver se eu li. Não, acho que isso aqui está mais para frente. É, está no versículo 15. Mas o que a lei produz é a ira. Ao passo que, onde não há lei, não há transgressão. Vocês conseguiram entender o que é essa expressão aqui? Onde não há lei, não há transgressão? Alguém conseguiu entender? Joelma, Verônica... Se eu não considero uma coisa errada, eu não tenho porquê achar que fiz errado. Se eles não consideram a lei como deveria ser considerada, eles não estão fazendo errado. Aí, dentro do ponto de vista de cada um, todo mundo está certo. Ah, é. O fato é o seguinte, Tuca. Onde tem a lei, existe uma transgressão. Né? Porque... A lei foi feita para conter alguma coisa. Para policiar. Então, tem lei, tem transgressão. Então, o que ele menciona aqui é que essa lei, ela foi feita para beneficiar alguns poucos dentro do judaísmo. Tá? Não tem nenhuma semelhança com os dias de hoje, graças a Deus, né? A gente vive um mundo totalmente diferente. Tá? Enfim. Onde tem lei, onde não tem lei, não tem transgressão. Se você foi imputado por essa lei, é porque você fez alguma coisa aos olhos de quem fez a lei. É a lei humana, gente. Isso aqui é lei humana. Então, o que ele está falando? A justificação não pode se basear nessa lei. Porque esse não é o propósito dela. A lei não tem como propósito justificar o homem. Estar quítico com Deus. Não é. Tá? Por isso que ele fala, o que a lei produz é a ira. O que leva ao encontro de Deus. Porque são leis humanas. Existem leis muito equivocadas que vão de encontro com as leis de Deus. Tá? Entendeu? Paulo propõe que a lei muitas vezes anula a fé. Se eu for seguir esse legalismo, eu perco minha fé, eu anulo a fé. Então, eu não sou justificado pela fé. Então, a lei era uma lei de punição e não uma lei de regeneração. Entendeu? A lei tinha que ser uma lei de regeneração. E não é. A lei tinha que ser uma lei de regeneração conforme é a lei divina. E não é. Isso é o ponto onde não há lei, não há transgressão. Ok? O terceiro argumento que Paulo aponta aqui, dentro dessa promessa, é a descendência dele. Todo mundo que está no regime da lei quer ficar na lei. Mas antes da lei veio a fé. E a fé abraça a todos. É isso que eu quero falar. Quando se age pela fé dentro da lei correta, dentro da lei divina, não precisa de lei. É isso aí. Não tem que ser a ninguém. Perfeito. É isso aí. Se eu estou conforme as leis de Deus, eu estou quítico comigo. Eu estou quítico com as leis de Deus. Mesmo que as leis humanas permitam que eu deixe ou façam aquilo ali. Entendeu? Porque se eu estiver conforme as leis humanas, é esse caminho, vamos dizer assim, utilizando a linguagem de Paulo, que vai me justificar. É legal, mas não é moral. É. É isso aí. Bem dizer, é isso aí. Então, ele tem que falar assim, a fé que vai unir todo mundo. Porque todos nós, Paulo falou isso, somos sementes de Abraão. Somos sementes de Abraão. Tá? Então, o Paulo quer falar o seguinte, a prioridade é a fé. A prioridade é a fé. Lembrando que nós conversamos no último estudo que fé, a fidelidade é uma coisa muito maior. A fé é a sua vivência, é transparecer. ele é uma pessoa espírita, ele é uma pessoa, é um judeu. A fé tem que ser vivenciada. Essa é a característica da fé. Tá? Então, sua fé tem que vir primeiro. Ah, depois você que faz a obra da lei, faz a circuncisão mais tarde, tá? Não importa, mas a sua fé tem que vir primeiro. Por quê? Ele está utilizando do exemplo de Abraão. Pronto. É o que estou falando. Ele está tirando pontos históricos da própria história dos judeus. E isso ninguém discute. Vamos caminhar. Versículo 16. Por conseguinte, a herança vem pela fé, para que seja gratuita e para que a promessa fique garantida a toda a descendência, não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Conforme está escrito, eu te constituí pai de uma multidão de nações. Nosso pai em face de Deus, em que creu, o qual faz viver os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Ele, esperando, contra toda a esperança, creu e tomou-se assim pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Tal será sua descendência. Então, assim, vamos resumir aqui por partes. Primeiro, Abraão é pai de todos, inclusive de mortos e de vivos. Ou seja, é pai de todos, de desencarnados, de encarnados, de reencarnados. aqui, ele está colocando, por isso que a gente está falando aqui, na visão de Paulo, todos são sementes de Abraão. Tá? E o mais interessante que Paulo aponta aqui, é que a fé dele era contrária, é... como que eu vou colocar assim? Não vou falar assim, era contrária à esperança, mas era contrária a tudo aquilo que ele achava que não ia acontecer. olha, eu vou ter um filho, nossa, mas eu já estou com 90 anos, eu vou ter um filho, ele creu, ele acreditou, ele não duvidou. Então, apesar de tudo ao contrário, ele creu, ele acreditou. Então, até onde a esperança dele no pensamento ia, ele chegava lá. Tá? Então, assim, o que Paulo está falando aqui, é acreditar. Então, Paulo, ele faz mais um argumento, eu já citei três argumentos, e agora, do 18 ao 25, ele coloca mais um argumento, que é uma afirmação da justificação. Ele continua repetindo do Abraão, só que agora ele traz a fé. A primeira fé, a primeira proposta que os espíritos deram para Deus deu para Abraão, foi que ele não tinha filho e que ele ia ter. Ele acreditou. Isso está lá em Gênesis, capítulo 15, lá, até a gente deu uma passada lá. A segunda, tá, é a promessa que ele ia ter uma descendência numerosa. ok? Ele acreditou. A terceira, quando o seu filho, o seu único filho, descendente dele, o filho que nasceu de Sara, foi exigindo em sacrifício lá no monte Moriá, ele levou o filho dele. O seu único filho, o seu primogênito. e Abraão fez o que? Ele creu. Novamente. Então, só aí, a gente tem três, de 18 a 25, nós temos três argumentos implícitos da fé de Abraão. Na sua velhice, ele teve um filho, ele ia ser pai de todos e a proposta de sacrificar seu único filho que foi impedido por Deus. E aí, qual que é a lição que a gente tira? E é uma, é uma proposta muito similar à da doutrina espírita, que é trabalhar a fé ativa. Trabalhar a fé viva. A fé não é estática, a fé não é contemplativa, a fé não é de ficar olhando, a fé não é de assistir palestras, ouvir estudos, a fé é ativa. Por quê? Porque Abraão fez isso. Abraão teve a fé ativa. Então, se você for pegar, eu até cheguei a pincelar aqui, lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo da fé transporta montanhas, existe lá o poder da fé. Os Espíritos até colocam lá, né, eu retirei aqui, porque não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus, por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade, eu vos digo, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, essa montanha transporta-te daí para ali e ela se transportaria. Então, essa é a fé ativa, porque para você transportar montanhas, você precisa o quê? Trabalhar. Você precisa se mover. Você não vai chegar para a montanha e ficar falando, ô montanha, sai daí, por favor, ô montanha, alô montanha, não. Como que você vai mover a montanha? Trabalhando. Essa é a fé ativa. Tá? E os itens dois e três, aí do capítulo dezenove, vale vocês anotarem aí que também dá para poder trabalhar essa fé ativa um pouquinho. Tá? Porque os espíritos vão falar sobre a fé robusta. O que é a fé robusta? A fé que dá perseverança, dá energia e os recursos para fazer você se avançar. Ô gente, muito similar com o que Paulo falou. muitos e muitos anos antes. A fé robusta dá perseverança, energia e os recursos para que se vençam. Agir, ação, movimento, vencer o que? Vencer os obstáculos. E ainda os espíritos ainda falam, a fé sincera e verdadeira é sempre o que? Calma. Calma, faculta, paciência, sabe esperar, porque tendo o seu apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tenha certeza de chegar ao objetivo visado. Olha que bonito. Se a gente for fazer aí, para quem gosta de fazer as palestras nesses temas aí, a gente pode pegar o capítulo 19 e contar a história de Abraão. Perseverança, esperança, fé ativa. Aí, um prato cheio aí. Pergunta, gente. Tudo entendido? Pergunta não. O pau está me dando um nó. por que, sô? Nossa, muita coisa para refletir. Mas eu falei para vocês, o capítulo 4, ele é muito denso, tem que diluir em água, assim, é uma porção de Paulo para 50 litros de água e tomando homeopaticamente de hora em hora. leia, reflete, leia, reflete. Gente, eu lendo e fazendo estudo aqui, no mínimo umas 10 vezes eu leio isso aqui. A primeira vez que eu leio eu não entendo nada. Aí, a segunda vez eu já entendo alguma coisa. A terceira eu consigo achar alguns pontos ligados. É assim. A gente lê 10 vezes, lá pela 15ª a gente começa a entender. mas é o que eu falei lá no início do nosso estudo. As cartas de Paulo é uma linguagem toda muito diferente do mundo que a gente vive hoje. Ele escreveu a carta numa linguagem que ele vivia lá naquela época. Então, se você hoje pega um livro André Luiz, você vai sentir até diferença no linguajar. André Luiz eu estou falando. Olha como que é a psicografia de Chico no André Luiz e a psicografia de Divaldo com Filomeno. Olha a diferença, gente. Você imagina pegar uma carta de Paulo dois mil anos para trás. Por isso que, assim, esses movimentos de ler, não entendi, ler de novo, é para quê? Para a gente tirar essas nuvens, para a gente cair esses ciscos, essas farpas da nossa visão para a gente poder enxergar o que que ele está falando. É um processo realmente lento e requer dedicação. Requer dedicação. Né? Aonde que a gente está? Onde que parou? 18? 19? 19. Fazendo aqui um raciocínio com o capítulo citado do Evangelho, aonde nós aprendemos com Kardec sobre a fé humana e a fé divina. Então, eu estou pensando aqui que Abraão, ele viveu não transgredindo a lei por ter vivido a fé divina. Então, é alguém que viveu pelo Espírito e para o Espírito, além do seu tempo, crendo nessa imortalidade. Pode ser isso? Foi perfeito. Sua colocação foi perfeita. Abraão viveu a fé de mim. Abraão, ela viveu o rudimento da fé, que é o que nós temos que ter. Abraão, ele tinha, o que eu falei, tinha tudo para dar errado. Como que ele, assim, velho, idoso, vai ter um filho? Teve. Ele é feio de tudo. Ah, eu vou ser pai de todas as nações? Esse espírito aí está louco. Que isso? pai de todas as nações? E mais na frente, Márcia, é muito interessante sua colocação, que mais na frente, no capítulo 5, aliás, no capítulo 5, o Paulo vai trabalhar a esperança. Ele vai trabalhar essa esperança, porque a esperança é aquilo que você vê e não vê. E não vê. mas sabe, isso aí. E o Paulo fala também que a letra mata, não é verdade? Mas o espírito vivifica. Então, essa vivência espiritual que eu entendi como sendo tomos disso tudo. Isso aí, perfeito. Gente, a gente tem que ver Paulo com as letras do espírito, do espírito imortal, é a imortalidade que ele está falando. É claro que ele está utilizando a linguagem da época, mas quando Paulo vê Jesus, tudo se encaixou para ele. Tudo se encaixou para ele. Só que ele se utiliza daquela linguagem. Tanto é, a ressurreição para Paulo é uma coisa totalmente diferente do que as outras religiões pregam. Não é ressurgir dos mortos. A ressurreição para Paulo é o caminho da purificação do espírito. É quando você não tem mais provas nem expiações. Você fica o quê? Você ressurge. Você ressuscita para Deus. O Haroldo explica isso muito bem lá no livro dele. Ele fala sobre essa questão do espírito puro. Então, Paulo, ele está muito à frente do tempo. Só que ele está dentro de uma caixa dentro do linguajar dele. E aí, se Jesus, imagina assim, Jesus não falou de imortalidade, não falou de pluralidade da existência, pluralidade dos mundos, mas coisas no evangelho ali que ele disse que hoje a gente consegue ter. Opa, é isso aqui. Ele falou para Nicodemos da reencarnação e tal. Paulo já conseguiu ampliar mais. E o espiritismo vem e joga a luz de imortalidade em todo o Novo Testamento e Velho Testamento. E aí é feito essa luz que a gente está vendo agora. se a gente lê Paulo pela letra, a gente não consegue interpretar nada dele. Sinto muito. Fica muito difícil, né? Muito difícil de entender. A gente leva ele para um outro caminho que ele não era a intenção dele. Não era. Inclusive, se a gente interpreta Paulo pela letra, em alguns pontos, ele mesmo vai se contradizer. mas é perfeita a sua colocação, Márcia. Abraão viveu a fé divina. Muito bom essa colocação. Vamos fechar aqui o capítulo 4, versículo 19. E foi sem vacilar na fé que considerou seu corpo já morto. Ele tinha cerca de cem anos e o seio de Sara também morto. Ante a promessa de Deus, ele não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que podia cumprir o que prometeu. Eis porque isto lhe foi levado em conta de justiça. Muito claro isso aqui, né, gente? A parte mais clara do capítulo 4 foi esse aqui, tá? Mais claro, não preciso nem interpretar, foi muito claro aqui. Abraão que deu pela fé. E a certeza de que conseguia dar conta do recado. Isso aí. Perfeito. Tá? Não foi escrito só pra ele, foi levado em conta, mas também para nós. Para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitado para nossa justificação. tá aí. Então, não foi só pra ele. Isso ressuscitou um chave de ouro. Aí ele chama Jesus, né, gente? É a primeira vez que ele menciona Jesus aí? Não, ele mencionou Jesus lá no capítulo 1. A introdução dele foi citando o apóstolo de qual Jesus me concedeu. se nós somos sementes de Abraão, agora fazendo uma conexão que a Márcia colocou, nós temos que fazer essa fé divina de Abraão. É o que ele está colocando aqui, não foi escrito só pra ele, foi lhe dado em conta, mas também para nós, para nós outros aqui, para nós que cremos naquele que ressuscitou, alguém tem dúvida que Jesus ressuscitou? É claro, na linguagem espírita, tá? Ninguém tem dúvida. Pra nós isso aqui é ponto discutido e não tem. Tá definido aquilo ali, tá? E assim, quando ele fala que lhe foi levado em conta de justiça, eu vejo, é um reforço daquele que o justo viverá pela fé. Ah, é. Nessa questão, né? É isso aí. E aonde trabalha as faltas nossas na morte do Cristo. É isso aí. Então, faltou-nos ser justo, essa justeza, né? De moralidade. E toda vez que a gente ver Paulo falando sempre da fé, essa frasezinha dele, lá do capítulo 1, o justo viverá pela fé, a gente tem que ter sempre ela em mente. porque ele pegou o justo viverá pela fé e ficou os dois capítulos explicando sobre isso aí. E até citar Abraão. Por quê? Ele viveu da fé e foi levando em conta a justiça dele, porque a justiça dele foi ele levar a fé. Né? Esse último termo aqui do capítulo versículo 25, qual foi entregue pelas nossas faltas, solicitado para a nossa justificação? Isso aqui a gente vai deixar mais para explicar um pouquinho mais para frente que ele vai em termos mais específicos disso aqui. Eu não vou nem me atenter a esse versículo 25, a gente vai diluir isso aqui mais para frente. Ok, gente? Capítulo 4 fechamos, Abraão, fé, circuncisão, tá? Tranquilo? Anota isso aí porque depois vai cair na prova, tá, gente? Não é de marcar X não, tá? É aberta, tá? Vou fazer o Enem das cartas de Paulo, tá? É, ué, a gente não é o Cari? O Cari não tem uma provinha no final. Depois vocês tiram o certificado. Capítulo 5 Na BJ tem um subtítulo aí o homem justificado a caminho da salvação. Vamos dar uma introdução aqui do capítulo 5. O que que Paulo vai descrever? Ele vai descrever os caráteres, o caráter e as qualidades da vida em Cristo, tá? Ele vai se pronunciar como o apóstolo dos gentios, ele vai trabalhar aqui um pouco mais a fé, mas ele vai depois um pouquinho mais para frente, é por isso que eu coloquei, pedir para vocês estudarem a história de Adão, porque ele vai avançar no termo, é, e vai fazer uma excelente comparação que Jesus é o novo Adão, tá? Ele trabalha a justificação, depois ele vai colocar quem é o nosso arquétipo, quem é o nosso modelo e quem é o nosso guia que nós temos que nos basear a partir de agora. Porque nós trabalhamos muito o modelo Adão, que a humanidade comprou esse modelo e ela vive até hoje o modelo Adão, mas o arquétipo que a gente tem que seguir e ele vai trabalhar nisso aqui, tá? Essa foi uma introdução. Vou ler o versículo 1 e o 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só a fé, sou justo pela fé, estou conforme, estou em paz com Deus, estou em paz com a minha consciência. Por quem tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Vamos parar por aqui que tem um termo ali que a gente precisa colocar. Ah, e outra coisa, a gente tem um Emmanuel nesse versículo 1 aí, não é, gente? Quem pegou Emmanuel aí, a gente tem o capítulo 51 do livro, qual que é o livro? Acho que eu não anotei o livro aqui, não. A mensagem se chama Na Conquista da Fé. E tem a fortaleza também, não é? Não é mais pra frente? Está no livro Benção de Paz. Isso, Benção de Paz. É o próximo 3, a fortaleza. Isso. Emmanuel, nessa mensagem, quem leu, se eu quiser pontuar alguma coisa aí, tá? Ele vai exatamente falar o que nós acabamos de trabalhar, que é a fé viva. Ele vai trabalhar o justificado, que é aprovado por Deus, aquele que segue o caminho viverá pela fidelidade, tá? Então, ele compara o corpo com os poderes da alma. É uma mensagem muito bonita, tá, gente? Alguém que leu quer fazer algum comentário? Tranquilo, Joelma, Tuca, Magda, o pessoal aí que leu. Tranquilo? Ó, o termo justificado pra gente, que está aí no versículo 1, só pra repetir, é o processo da gente se tornar justo, é a gente passar pela fieira da evolução, é a gente estar aprovado por Deus, tá? Isso a gente falou já em capítulos passados, ok? Esse versículo 1, 2, ele está o que? Falando, ó, eu estou em paz, estou em paz com Deus. Por quê? Porque eu estou seguindo minha consciência. O detalhe, gente, que essa paz que Paulo está falando no capítulo 1, não é a paz de uma trégua no meio da guerra, não é a paz de um amistício, essa paz do original grego que ele coloca ali, que eu não sei falar o nome, a paz significa paz permanente, não é uma paz, ah, hoje eu estou em paz, aí daqui a pouco a gente volta a ter as nossas turbulências, essa paz é uma paz permanente, é uma paz de quem vive realmente em consonância com as leis de Deus. é uma nova relação com Deus que Paulo está apresentando, não é uma questão poeril, não é uma questão de puro sentimentalismo, tá, é uma questão de querer seguir Jesus. Pode falar, Joelma. Tem um trechinho na mensagem do Emmanuel que me chama atenção que fala confiar em Deus nos dias de céu azul, mas igualmente confiar em sua divina providência nas horas de tempestade, quer dizer, essa fé permanente, essa paz permanente. Essa é a paz permanente. A que ele encontrou em Estevão. Isso, que ele encontrou em Estevão. Excelente. Ele sendo apedrejado, ele sendo morto, ele sendo preso, e ele, e assim, a gente relembra a descrição do lado do Paulo Estevão, o Paulo ficava indignado com o tamanho da paz que o Estevão tinha, que ele não tinha conseguido aquilo ali. Então, só para vocês passarem aí de vermelho, de um lápis vermelho, não com caneta, que senão a gente marca o outro lado da BJ aí, que a página é muito fininha, mas envolvam essa palavrinha paz aí, é a paz permanente. É a paz de consciência, né? É a paz de consciência. Quando você cumpre e faz a coisa certa, você tem a consciência tranquila. É a paz plena, é a paz plenificadora. É a paz que a própria doutrina espírita e o Evangelho segundo o Espírito nos coloca. Paz de consciência, é isso que a touca colocou. É a paz de reconciliar com Deus, é a paz de estar voltando o caminho com Deus. Então, essa é a paz. Você vê, gente, observa que quando a gente entra em alguns pormenores de Paulo e a gente explode o termo, a gente vem cair no colo da doutrina espírita. A doutrina espírita está falando isso aqui. A doutrina espírita fala exatamente essa questão da paz que a gente está colocando. Olha o que o Emmanuel falou na mensagem aí. Porque assim, você dirigir quando tudo está bem, o tempo está azulzinho, a estrada está reta, todo mundo faz. agora dirige com chuva numa serra, com uma tempestade caindo, aí você precisa ter consciência da sua missão. Aí você precisa ter resignação, aí você precisa ter discernimento. É isso aí. Tá? E aí tem um termo no versículo 2 que a gente precisa falar, que é o termo graça, que vai aparecer muitas vezes aí. Nós, inclusive, já explicamos isso lá no finalzinho do capítulo 3. Mas vale a gente lembrar de novo aqui, que é a nossa repetição. A graça não é o que os nossos irmãos de outras doutrinas e outras religiões colocam. Não é uma graça gratuita e imerecida que Deus nos dá. Para nós, espíritas, não existe esse tipo de conceito. porque tudo funciona na base da necessidade e do mérito. Do mérito e da necessidade. Então, a graça apresentada por Paulo, ela pode ser traduzida como caridade, como misericórdia. Porque a palavra graça em grego se chama haris. H-A-R-I-S. Haris. e ela é, significa caridade. Olha como que os termos são diferentes. Observaram como são totalmente diferentes? Se a gente for traduzir ao pé da letra, a gente cai em outro caminho. E aí, a gente consegue fazer um sistema de graça imerecida que Deus te achou mais bonito. Você está fazendo isso e aquilo e vai te isentar de alguma prova, de alguma coisa. o que os judeus faziam, né? Na época, pegavam o termo e colocavam de acordo com a sua necessidade. É a justificação deles. A justificação deles era essa. Muito parecida com essa graça. Então, o que que Paulo está dizendo? Por intermédio de Jesus, nós temos acesso a essa caridade, que é essa doação de Deus. É um ato de bondade. A bondade de Deus é de nos permitir sair dessa condição de espíritos ainda muito imperfeitos e se transformar em espírito puro. E essa caridade e essa graça, ela é exercida por meio de Jesus, gente. Por meio de Jesus. Qual foi a maior graça, a maior caridade que Deus nos legou? Jesus. Jesus. O maior ato de bondade de Deus foi nos ter dado Jesus. E é por meio dele que nós vamos obter esse processo de evolução espiritual. É por intermédio dele, do guia da nossa jornada, do guia do nosso planeta. ou seja, não seria a graça e caridade, a caridade de Deus para com todos nós, não seria também a reencarnação, porque só através dela é que nós temos condições de evoluir. Certo. Isso, Angê, isso está intrínseco dentro da justificação, que é um processo de evolução espiritual. Esse processo de evolução espiritual, aí eu vou puxar muito o que a Angê falou, estão as nossas reencarnações, porque assim, gente, a bem dizer, vamos falar bem a verdade aqui, a gente tem mérito, a gente tem muito mérito, eu pelo menos eu não tenho muito mérito, será que a gente tinha tanto mérito assim, para estar encarnado, bonitinho, aqui assim, a gente passa uma prova para uma expiação assim, será que a gente tinha muito mérito para isso? Isso é a caridade de Deus, isso são méritos que nós estamos pegando às vezes de poucas coisas que fizemos, de espíritos benfeitores nossos, que estão avalizando a nossa existência, a reencarnação, como a Angê já falou, é uma caridade de Deus, se Deus fosse só a justiça, a gente não estaria aqui, certeza absoluta. o evangelho, o evangelho é através do qual nós repartamos. Então, Paulo diz que a gente tem essa caridade de Deus e temos que permanecer nela. o que eu tenho é empréstimo. Eu não tenho mérito para isso aqui, mas uma hora eu vou ter que devolver. E nós gloriamos na esperança da glória de Deus. A glória de Deus é quando nós formamos esses espíritos puros. aí a gente vai estar na glória de Deus. Então, esse é o caminho de justificação, esse é o caminho da ascensão, a evolução, as reencarnações, tá? Você pode fazer até que esse é um caminho da glorificação, embora a gente não está glorificado. Esse é o caminho para a gente chegar lá na ponta, lá. E aí vai entrar o que? A esperança. Eu não vejo, mas eu sei que eu vou chegar lá. Eu não estou vendo, mas eu vou chegar lá. Tá? O que traz a glorificação é a esperança que eu vou chegar lá. Né? Mais alguma coisa, Angel? Eu te interrompi? Era isso mesmo? Ok. Verso 3 aqui, ó. E não é só olha, gente, ele ainda fala assim, e não é só não, tá? Tem mais. Nós nos gloriamos também nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a perseverança, a perseverança, a virtude comprovada, a virtude comprovada, a esperança, e a esperança não decepciona. Ô, gente, não sei nem se vai dar tempo para a gente diluir esse versículo 3 aqui, mas vamos entrar nele, tá? Nesse versículo, tem duas mensagens do Emmanuel no Vinha de Luz, que é assim, duas corretadas para a gente. Então, assim, dá para entender o capítulo aqui, o versículo, com o que o Emmanuel coloca aqui, mas assim, ó, é de lascar. É, eu anotei algumas coisas aqui da mensagem 119 do Vinha de Luz, chamada Fortaleza. Isso, essa mensagem... E uma outra do Vinha de Luz também, no capítulo 142, que chama Tribulações. Ó, eu recomendo, quem não leu, lê essas duas mensagens. Tá? Vale a pena. Eu até tirei aqui umas frases aqui, ó. Queres Fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que os obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação de poder ao alargamento do caminho. E ele fala, escutemos as palavras de Paulo e vivâmos-las. E esse versículo 3 tem uma frase que é uma das frases mais espíritas da Carta aos Romanos. Não nos gloriamos também nas tribulações. Não nos gloriamos também nas tribulações. Quer dizer... Nós nos gloriamos. Nós nos gloriamos. Desculpe. Nós nos gloriamos também. Quer dizer, a gente tem que agradecer o momento desafiador que a gente está passando, gente. Aí o Emmanuel coloca aqui que aflições, dificuldades e lutas são forças que comperem a dilatação de poder ao alargamento do caminho. É. Por que? Por que Paulo está falando assim? Paulo, se a gente for colocar aqui essa frase aqui, a primeira parte ali, do versículo 3. agradecer a dor. O Espiritismo nos coloca a essa condição. Mas o Paulo está falando o seguinte. O caminho dessa tribulação, o caminho do sofrimento é a nossa maturidade espiritual. E nós sabemos que nós não sofremos por acaso. Da mesma maneira que Deus virou e falou assim, ai, graça para aquela pessoa ali, graça para o Sidney que está ali assim, vou isentar ele de todos os problemas. Para eles também, Deus podia vir e falar assim, aquele ali eu achei muito feio. Vou fazer uma vida só de tribulação para ele. Não tem isso? Nós não sofremos por acaso. Então, e aí, o Paulo vai fazer uma sequência de quatro palavrinhas que é um tema que a gente podia ficar aqui assim, uma hora discutindo sobre isso aqui. Uma hora discutindo e muito mais. Isso aqui é tema até de palestra. Está aí, mais um tema de palestra aí. Pode colocar aí, perseverança, robustez, esperança, fazer quatro palavrinhas dessas aqui que tem coisa para falar, como diz o bom mineiro, para danar. Nossa. então ele fala, perseverança produz virtude que algumas traduções até de bíblias, acredito até que nem todos estão com a bíblia de Jerusalém, elas têm diferença, tá gente? Elas têm diferença, tá? O próprio Haroldo, nas lives que ele coloca, ele fez a tradução das cartas de Paulo e até algumas palavras dessa aqui também está diferente da BJ, mas nós vamos trabalhar o que a Bíblia de Jerusalém nos colocou aqui, tá? É robustez, esperança, perseverança, tá? A gente vai trabalhar o que ele colocou aqui, tá? Então assim, na carta, no Haroldo, ele traduz perseverança por robustez, né? Aflição produz robustez, fortaleza, né? Mas vamos passar de novo aqui no versículo 3. Sabendo que a tribulação produz a perseverança, a perseverança, a virtude comprovada, a virtude comprovada, a esperança, e a esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos até aí, tá? Então nós temos aqui, tribulações ou sofrimento, daí vem a perseverança, né? Depois vem a virtude e no final esperança. Então a gente tem um quadro de quatro palavrinhas chaves pra gente poder trabalhar. Tribulações, sofrimento, perseverança, virtude e esperança. então quando eu cheguei nessa parte, eu fui na doutrina espírita buscar os conceitos que ela colocava pra gente poder fazer um depara. Opa, doutrina espírita para Paulo, Paulo para doutrina espírita, né? A gente faz esse depara aí pra ver realmente se está em consonância. e a gente vai sentir isso nas cartas de Paulo, tá? A primeira dica que eu dou pra vocês, a gente falou muito de sofrimento, de tribulações, ok. Então, eu vou começar aqui pela palavrinha perseverança, tá? E eu tenho um livrinho aqui da Joana, até separei aqui, esse livrinho aqui, todos conhecem, diretrizes para o êxito, tá? Podem anotar aqui um capítulo excelente, aliás, é o último, é o último capítulo, não, é o último capítulo, não, é o capítulo 34 do diretrizes para o êxito, chamado Terapia da Perseverança. Terapia da Perseverança. Tá aqui. Joana vai citar, inclusive, uma passagem do Evangelho de Mateus, do episódio da mulher cananeia, aonde Jesus passa e Jesus retruca ela que ela veio para os filhos de Israel porque ela era uma mulher cananeia, ela não era judia, né? E ela queria a cura da sua filha. E Jesus testa ela, até onde vai o limite da fé dessa mulher? Até vai o limite da esperança dessa mulher? E ela comprova, e aí a gente utilizar a linguagem de Paulo, ela é justificada, vale a pena ler. E aí, só para a gente citar a Joana de Anjos no nosso estudo, nesse capítulo 34, a Joana encerra o capítulo falando assim, ó, a perseverança em torno de qualquer objetivo é recurso valioso para que seja atingida a meta que se busca. Nesse esforço consciente, não te esqueças de adicionar a oração e o quê? a confiança na divindade que te criou. Olha que bonito, que são termos que Paulo trabalhou aqui. A oração, a confiança na divindade que te criou. Então, a perseverança é objetivo, é recurso valioso para a gente poder trabalhar. então assim, vale a pena passar nesse livro aqui. E tem um outro item que está no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 19, item 2. Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 19, o item é o 2. Ele fala o seguinte, a fé robusta dá a perseverança à energia e aos recursos que fazem vencer os obstáculos assim nas pequenas coisas que nas grandes. Olha como que os Espíritos colocaram muito parecido com o que Paulo colocou aqui. A fé robusta dá a perseverança e a energia. Olha como que ela faz uma sequência, que os Espíritos fazem uma sequência. A robustez, a virtude, ou como que ele passa um pouquinho nessa sequência aqui. Gente, vale a pena ler esse livro, o capítulo 34, para quem tem o Diretrizes do Êxito, para poder assimilar bem a mensagem que o Paulo está passando aqui. Falamos de perseverança. Vamos passar para o próximo item que Paulo fala. A virtude comprovada, ou seja, a virtude. Vamos trabalhar com uma virtude. E eu pergunto para vocês, gente, o que é virtude? O que nós sabemos de virtude? O que é virtude? Alguém arrisca a colocar aí enquanto eu tomo uma água? Virtude pode ser a resistência ao mal pendor. boa. Resistência ao mal pendor. Boa. Alguém completa o que a Márcia falou? Vamos ficar nesse conceito? Então, vamos completar. Anota aí. Evangelho segundo o Espiritismo, nosso capítulo 17, Sede Perfeitos. É o capítulo que todo espírita gosta, né? Sede Perfeitos. A gente vai fazendo aquele checklist lá e só vai botando um check aqui. Ainda não sou, ainda não sou, ainda não sou. Capítulo 17, Sede Perfeitos, item 8. Os espíritos vão explicar essa virtude. A virtude no mais alto grau, alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. É o conjunto das qualidades adquiridas. E ele completa ser bom, caritativo, laborioso, modesto. Tudo isso é um conjunto de virtudes. É aquilo que a gente conseguiu conquistar. É tudo isso aí. Aristóteles, os espíritos colocam, Aristóteles, ele analisou que a virtude é uma disposição adquirida de fazer o bem. É uma conquista moral, né? É uma conquista moral. É um hábito moral nosso. A gente já conquistou aquilo ali. Tá? Ah, tem uma outra questãozinha também. Falei agora do capítulo 17 e tem a questão 893 de O Livro dos Espíritos. A questão pergunta o seguinte, qual a mais meritória de todas as virtudes? Que será que os espíritos respondem? Qual que é a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Olha o que a Márcia colocou aí. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem próximo. Então, sempre que você se sacrifica, sempre que você procura a sua transformação pessoal, conter as suas mais inclinações, se sacrificar pelo bem de alguma causa, pelo bem do próximo, ali existe uma virtude. Qual que é o número? 893. 893. Existe a pergunta também 253 do consolador. Tá? Qual que é o inverso da virtude, gente? é o vício. O inverso da virtude é o vício. Você tem o hábito daquilo ali. A virtude também é o hábito do bem. O vício é o hábito do mal. Tá vendo? O próximo item, deixa eu ver a hora aqui, 58. Então, o próximo item a gente vai deixar para o nosso próximo estudo, que é a esperança. Pesquisem sobre a esperança no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, e tragam para a gente aqui. Tá? Que vai ser o último item que Paulo colocou aí. Sofrimento, perseverança, virtude, esperança. Lembrando que Paulo colocou isso numa sequência, tá, gente? Começou com sofrimento e vai terminar na esperança. tá? Terminar na esperança. Então, o dever de casa é pesquisar a esperança aí. E aí, deixa eu ver aqui, aí, muito provavelmente, a gente vai chegar na semana que vem no versículo 12, e é onde a gente vai falar bastante da figura de Adão. Tá? Aí, a gente vai falar bastante da figura, o que ele representa, o que é esse estado psíquico, quem que é Eva, quem que é a serpente, quem que é o Adão. A gente tem que trabalhar um pouco em Gênesis esse conceito para poder entender o que Paulo está querendo falar aqui. Tá? Então, aqui, a gente parou no versículo 6. Tá? ok? Mas eu vou voltar no versículo 5, tá, gente? Fico falando. É, se você vai falar da esperança, é melhor que não. Vamos botar assim, versículo 5. Tá? Deixa eu anotar aqui. Semana que vem... Quem tem o livro do Haroldo, a Marília está colocando lá, esse, é no capítulo 10, vai falar da esperança. Muito bom, já temos referência aí. Positivo? Deixa eu parar aqui, versículo 5. Foi bom o estudo, gente? Passamos da fase mais desafiadora do capítulo 4, todos sobreviveram. Não se preocupe, que lá pelo capítulo 15 vai ficar mais fácil, tá, gente? lá no capítulo 15, quando ele começa a fazer agradecimento. Ah, é uma esperança. Isso que ele falava, a gente tem esperança de passar um bom, porque assim, não chegava assim, seja, a gente consegue. Nós estamos passando uma tribulação. É, mas nós somos perseverantes. Já a gente tem essa virtude, nós vamos ganhar uma esperança. resolvida a questão. A Magda aprendeu o capítulo. É esse caminho, Magda, é esse caminho. A gente só valoriza uma conquista se ela vier como um sofrimento. Sofrida. Sofrida. Olha, eu fui, eu perseverei, eu fiquei naquele grupo, eu não entendia nada do que era dito. Mas agora eu já estou entendendo alguma coisa. Magda e Lisbeth, cadê ela? Esse é o meu serpente. Eu tinha esperança. Minha vontade era de sair, eu ficava perdido, mas hoje eu já consigo entender. É isso aí, gente. É perseverança, Cílio. Tem que ter perseverança, porque Deus tem esperança na gente. Sim. Porque o mestre tem esperança na gente. É. Né? Quando ele olha o Publiolentulus, o que ele vê? Emmanuel. Quando ele olha Saulo, ele vê quem? Ele vê o Paulo. Né? Então é isso aí. Vamos fazer a nossa oração final, então. agradecendo a Deus, agradecendo ao mestre, agradecendo a essa espiritualidade amiga, os benfeitores que sempre nos acompanham nesse estudo online, que é por ti que segue essas intuições para essa interpretação das cartas de Paulo na luz dos Espíritos, na luz, Senhor, de Kardec. Envolva, Senhor, cada lar, envolva as tribulações ao qual nós estamos passando, envolva as tribulações ao qual o nosso país passa e todo o nosso planeta passa. E das lições aprendidas aqui, que tenhamos sempre a perseverança de adquirirmos cada vez mais virtudes, adquirirmos mais o bem, adquirirmos, Senhor, a oportunidade aproveitada. Envolva os nomes que estão no SOS Preces, nos postos de CVVs espalhados por esse país, em todo aquele que quer levar uma flor do bem para uma pessoa que está passando por um momento de aflição. Envolva para que essas pessoas e nós também, cada vez mais visitados pelos sofrimentos, nós possamos continuar a passos firmes nessa fé que a tanto abraçamos que é a doutrina dos espíritos. Obrigado por tudo, Jesus, pela sua paciência, pela oportunidade. Encerramos hoje aqui o nosso estudo, como diz Paulo, dando graças a Deus pela essa oportunidade. Muito obrigado e que assim seja. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu. Tudo de bom. Obrigada, Sidney. Obrigado a vocês. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada.